Oi gente, eu sou a Bavara Sábio, segredo de sempre amigas e esse é mais um vídeo para a tag Meninices O vídeo de hoje é um top 7 batons favoritos e eu vou mostrar pra vocês, obviamente, os meus 7 batons favoritos É assim, foi complicado escolher 7 porque tem muitos batons que eu amo Eu amo batom, pra mim é muito mais fácil fazer essa maquiagem que eu tô aqui de olho nada, tipo, delineado e um batonzão, porque eu tô sem batonzão, né? Que irônico isso Mas peraí, vou passar um batom e volto Passei um batonzão e já vou começar falando dele Esse é da Eudora, é o rosa marcante É um batom super lindo e maravilhoso Eu não sei se esse negócio de botar a mão aqui ajuda a visualizar melhor Mas como eu vou colocar o swatch dele na minha boca, então talvez, né? Ele é um rosa meio roxo Tipo, eu sou uma ótima pessoa pra definir cores, só que não Mas ele é um rosa meio roxo, o acabamento dele é mate Mas só que ele é um mate que é bem hidratante na boca, sabe? Você consegue mexer bem sua boca com o batom E ele não fica aquela coisa seca, papada, é muito bom E a cor dele dura muito, muito tempo E é um batom relativamente barato, é 17 reais Então, tipo, muito barato, né? Então, rosa marcante da Eudora Segundo batom é o meu batom favorito da vida Que é o Ruby Woo da MAC Que é um vermelho magnífico, gente Não tem outra coisa pra descrever esse vermelho Ele já é um mate, bem, bem mate Que dá até trabalho pra passar Antes de passar ele, eu sempre passo o balme por baixo Porque senão o batom não desliza Porque ele é muito, muito mate E ele dura muito tempo na boca É um daqueles batons que pra você usar Você tem que estar com sua boca bem hidratada Porque senão ele mostra que você não tá com a boca Que sua boca tá ressecada e tal E ele dura muito, muito na boca mesmo E este custa 65 reais Ou é 66 reais E vende na loja da MAC Online, nas lojas e nos shoppings E também vende na Sephora O outro batom é um batom da Candice Berenice Que é um batom líquido de efeito mate Que eu já mostrei ele pra vocês aqui em vídeo Nos 7 coisas que eu estou amando E ele é muito bom Ele é líquido E quando você passa na boca Ele fica com o acabamento mate Bem mate Ele gruda na sua boca E o interessante dele é que Ele não é também desse mate Que fica ressecado Que você sente repuxando, sabe? Ele é um mate que tá mate Não vai sair Mas que você nem sente o batom na boca Isso é muito, 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 muito Muito maravilhoso Meu próximo batom Ele também é da Eudora E é um rosinha bem pálido Que eu gosto muito Quando eu tô com o olho mais marcado Às vezes até quando eu tô com o olho leve Mas quero fazer uma maquiagem mais leve E esse é o Tulip Ele é mate também Eu adoro batom mate Tipo, os meus melhores batons são mate Porque eu gosto desse acabamento De encostar a boca no copo E não sair o batom Então eu amo isso E ele dura também muito, muito tempo na boca É uma cor super, super bonita E olha que eu não gosto desses batons clarinhos Mas porque eu acho que eu fico muito pálida A cara de anêmica Mas só que eu gostei muito desse Tulip Aí o próximo batom é um da Kendice Berenice Que é um batom de efeito mate veludo rochuva É o 1042 da Kendice Berenice E ele é de um tom de roxo Fantástico, gente Eu já fiz vários vídeos com esse batom E ele dá um up em você Que é tipo, muito sensacional Então eu amo de paixão esse batom aqui Da Kendice Berenice Gente, eu não lembro valores Eu lembro que esse daqui foi R$24 Esse aqui deve ter sido nessa média também Então os da Eudora são R$17 Da Eudora também tem esse aqui Que é o Cabernet Que é um vermelho mais puxado pro vinho Aqui na bala Ele parece bem mais vinho do que vermelho Mas na boca você vê que ele é muito mais vermelho do que vinho É um batom fosco mate E é muito bonito Tipo, você dá super um glow Cara de rica Quando você passa ele Faz uma maquiagem mais elaborada E gosto desses batons mais vermelhões assim também Quando você faz aquela pele super bem feita E só passa o batom Uma máscara Fica tipo, uou Três horas se arrumando Mentira E por fim É o meu queridinho Que é o Dura Petit Paramac Esse é a cor Petite Red Que é um rosa Um vermelho, né? Vermelho puxado pro rosa Ele parece um rosa choque Sabe? Ele é muito Uma cor muito Sem descrição E é um batom que é difícil você ver parecido Eu tenho um da Eudora Que ele é bem parecido Depois eu faço um vídeo Mostro ele pra vocês Só que ele é mais pink Esse daqui é mais vermelho É tipo, muito bom Ele também tem um acabamento mate Porém, o Rubiu é bem, bem mate A MAC, ela tem dois tipos de mate Um mate mais hidratante E um mate mais seco E você vê na bala deles dois Que o Rubiu, ele é um mate mais seco E o Petite Red é um mate mais molhadinho Mais hidratante Então é isso, gente Essas são as minhas sete indicações de batons favoritos Tem batom pra todo tipo de gosto Do rosinha Só não tem coral, né? Eu fui mais pros tons de roxo, rosa e vermelho Depois eu faço um vídeo mostrando pra vocês Meus tons de corais Porque eu amo batons Sorry E é isso Se você gostou desse vídeo Não se esquece de dar o meu joinha aqui embaixo De se inscrever no canal do blog Se você ainda não é inscrito Chamar todos os seus amigos para vir e se inscrever Compartilhar o vídeo com seus amigos Seguir a gente nas redes sociais Twitter, Instagram, Snapchat Arroba Segredes Amigas No Facebook é facebook.com Barra Segredes Entre Amigas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau